olá meu querido amigo idiota da numismática esse vídeo é pra você vai pular vai dar o dislike faz isso agora pula aí dá o dislike porque esse vídeo pra você você que é idiota os meus inscritos e seguidores que são pessoas maravilhosas não é pra você idiota que faz da numismática só um balcão de negócio porque você não é colecionador tenho vergonha de você que se diz colecionador e só vem aqui nos comentários vem no meu e-mail para poder ficar falando a quanto essa moeda de um real você paga dois mil nessa moeda de um real porque o fulano do canal tal falou que essa moeda vale 10 mil só que ele não me responde e aí você como responde todo mundo tô te procurando aqui no seu e-mail para poder te vender essa moeda você quer comprar por dois mil por três mil por cinco mil que falou que vale 10 você compra eu tenho recebido esse tipo de e-mail desse tipo de gente idiota tá gente idiota que vê nos outros canais que desinformam aí bota nos comentários o cara não responde aí onde é que ele vem aqui na dinis numismática sim ele vem aqui porque eu respondo todo mundo aí ele vem aqui no meu canal ele vem no meu e-mail ele vai lá no meu site e tem a resposta dele um sonoro não mas o não muito educado mas hoje eu perdi um pouco essa linha e tô chamando sim de idiota que dá o dislike pode dar quer se desinscrever do meu canal fica à vontade entendeu eu não vivo eu não vivo no youtube eu não vivo de conteúdos de internet não mesmo eu tenho minha renda minha esposa tem a dela vivemos muito bem ela é tão colecionadora quanto eu amamos o que fazemos e eu estou aqui para tentar contribuir um pouco com todo mundo agora você que é idiota da numismática vai continuar aí vítima desses canais sabe por quê porque você só quer saber do que você precisa ganhar e não eu não quero saber do que você precisa ganhar eu quero saber daquilo que eu preciso informar e é para isso que meu conteúdo existe informar para formar e para ajudar aqueles que precisam muitos dos vídeos que eu lanço são pedidos das pessoas no nossos e-mails as nossas caixas e nas nossas nossos meios de comunicação mas mas a maioria grande maioria dos outros idiotas que procuram os outros canais aparecem aqui a dinis numismática para saber o preço de uma moeda para baixar um catálogo para ter uma informação você idiota da numismática que está assistindo até agora e não pulou amigo eu tenho pena de você eu tenho pena de você e não precisamos de você no nosso canal não queremos você no nosso canal porque a numismática virou uma fábrica imensa de idiotas e não só daqueles que procuram conteúdo mas aqueles que também geram conteúdos idiotas tô com despeito jamais jamais sabe por que eu não tô com despeito dos outros canais vou falar para você porque enquanto os caras estão lá lutando para ter 200 300 mil seguidores para tentar ganhar ali mil reais por mês eu tenho minha renda eu não preciso do youtube enquanto para eles essa é a última coca-cola do deserto que me perdoe até porque a coca-cola ainda é melhor do que qualquer um deles então para essa acampada da bolha do real idiota vou continuar dando falando preços aqui vou no short vou lá no short que eu estou propriamente dito no canal vou continuar falando preço real preço valor real vou continuar distribuindo catálogo de graça meu site vai continuar distribuindo conteúdo de graça conteúdo informativo e você com seus milhões e milhares de visualizações vai ficar sentado olhando para isso tudo sozinho e no seu auto orgulho e proclamação vai falar eu sou demais enquanto isso meu amigo eu tô fazendo aquilo que eu gosto e aquilo que eu amo que é numismática de verdade então seu idiota se você ficou até agora é isso que eu tenho para você agora amigo se você é meu inscrito e ficou até agora para ouvir o recado que eu tenho para os idiotas parabéns você é o melhor dos numismatas e se você não se formou como numismata ainda a formação primeiro tá aqui e aqui tamo junto pessoal até mais